Eu sou a Fernanda Cipriani, empreendedora da Comboutique. Nós levamos beleza, conforto, praticidade, leveza para os pezinhos das mulheres. Foi através do Érico Rocha que começou a aparecer os anúncios patrocinados da Sabrina. Então, assim, começou a fazer muito sentido tudo o que ela falava e eu comecei a aplicar algumas coisas. Então, foi que eu decidi, falei, ok, vou entrar no meu e-commerce no ar. E, assim, o mais interessante é que todo o conteúdo que era passado, gratuito, me fazia enxergar onde eu estava errando. Então, eu já ia melhorando ali naquele ciclo. Então, se ela conseguiu, eu também consigo. É isso que ela ensina. E aí, eu falei, eu preciso me capacitar, porque fazer do jeito que eu fazia nunca deu certo. Então, agora eu preciso fazer direito. Na minha vida pessoal, influenciou demais, porque tudo que a Sabrina ensina nos cursos, eu sempre faço uma revisão de tudo. Pessoal, profissional. E em todos os campos da minha vida, eu procuro aplicar o que tem nos treinamentos. O mais legal é o feedback das clientes, dizendo que, poxa, agora você está profissional. A sua empresa é uma empresa. Porque me viam como uma sacoleira. Eu consegui mostrar, trazer uma visão de que, não, eu sou uma empresa. E os resultados, né, em vendas, em todos os aspectos. Na questão de procrastinação, de olhar muito para o que eu estou errando e parar de achar culpado para tudo. Então, assim, o meu olhar mudou para tudo. Sem todo o curso, eu me senti, assim, só mais um no meio da multidão. Então, a partir do momento que eu comecei a ter um direcionamento com método, com ações que são realmente eficientes, eficazes no meu negócio, as pessoas também começaram a me ver como uma profissional, de fato, e acreditar no meu trabalho. E isso fez uma mudança enorme na minha vida. Eu nunca tive muito medo, na verdade. A única coisa que eu pensava era, o meu cartão de crédito era para comprar a minha mercadoria. Como é que eu vou administrar tudo isso? Em primeiro lugar, tudo que a Sabrina ensina, no modo gratuito, né, em conteúdo gratuito, se a pessoa aplicar, dá resultado. Então, não tem por que ter medo, né. Nós que somos empreendedores, não temos que ter esse perfil de medo, porque senão é mais fácil trabalhar para os outros, né. Ser empreendedor já é muito arriscado. Então, se o problema é só o financeiro, dá-se um jeito. Principalmente porque, se você fizer uma ação, duas ações, você já paga o curso todo. Então, sem medo, só vai.